O ano de 2020, marcado pela pandemia do coronavírus, escancarou a desigualdade social no Brasil e trouxe à tona outra questão, a enorme defasagem em todos os níveis de educação. O problema é antigo, mas se aprofundou durante o ano passado. Segundo pesquisas e relatos de autoridades da área de educação, os obstáculos com o ensino remoto só reforçaram a precariedade do cenário. A reportagem de Larissa Bore. Pesquisa e realizada pelo Datafolha aponta que 4 milhões de estudantes brasileiros com idades entre 6 e 34 anos abandonaram os estudos em 2020. A taxa de abandono escolar chegou a 8,4%. Ainda segundo a pesquisa, estudantes de classes sociais mais baixas também lideraram os índices de abandono. A taxa foi 54% maior entre os alunos das classes D e E. Para Heleno Manuel Gomes Filho, presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, esses números mostram que a qualidade inadequada de ensino que era ofertada nas escolas públicas brasileiras por falta de investimentos, em conjunto com o atual método de ensino remoto e dificuldades dos estudantes por questões financeiras e familiares justificam o alto índice de abandono. Também faz muitos anos que nós estamos diminuindo as matrículas na educação básica. Então você tem um histórico de redução de matrículas na educação básica pública há muitos anos, não só agora com a pandemia. Em todo caso, na situação da pandemia, todas as pesquisas realizadas se identificam que sim, que houve uma queda na participação. Em junho de 2020, nós tínhamos 16% das redes públicas pelo Brasil afora que estavam sem saber ainda como fazer a interação com os estudantes. Boa partida na participação dos estudantes nas atividades remotas emergenciais. Porque os estudantes não tinham equipamento apropriado, não tinham conexão, não tinham ambiente adequado para estudar, não tinham autonomia para desenvolver os seus estudos e nem tinham adulto para ajudar nessa interação, nessa mediação de um processo remoto emergencial que foi uma novidade para a gente em 2020. É claro que, consequentemente, muitos desses alunos vão, por falta de condições, por falta de estímulo para continuar os seus trabalhos, houve uma despensa. Segundo Catarina de Almeida Santos, professora da Universidade de Brasília e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, as consequências do abandono escolar são diversas. E para recuperar este déficit no processo educativo, serão necessários pelo menos três anos. Eu sempre digo que eu tenho medo da geração Covid. E a geração Covid não é a geração que foi excluída durante a Covid. Ela vai ser pior porque ela pode continuar sendo excluída pós-Covid, inclusive com as decisões do sistema de inscrito. Então, a gente pode ter aí uma quantidade de pessoas que não deram continuidade dos estudos. Isso gera uma demanda para o sistema de inscrito que tem que absorver. Isso vai aumentar a distorção e a idade de férias. Isso vai fazer com que todo o processo educativo se atrase, em geral, mais do que já é. No final de 2020, as escolas municipais e estaduais de São Paulo optaram por passar os alunos de série mesmo não havendo certeza se o aluno assimilou o conteúdo. Catarina explica que, ao passar o aluno de série sem que ele tenha adquirido conhecimento do ano letivo e ignorar o desconhecimento do aluno, aumentam as chances do estudante abandonar a escola. O sistema de ensino nos orientaram, muitas vezes, para mandar os estudantes para a próxima série sem ter garantido um processo de aprendizado. Isso vai fazer, inclusive, com que a gente possa ter processo de retenção ou de abandono ou exclusão escolar, sobretudo porque você vai avançando para as próximas séries sem ter garantido o direito à educação da série anterior. Então, os impactos serão enormes se nós fizermos o que estamos fazendo nos últimos anos. O presidente da CNTE, Heleno Manuel Gomes Filho, analisa que sem recursos do Ministério da Educação e projetos elaborados entre profissionais da área, pais, alunos e governos municipais, estaduais e federal, a defasagem no ensino continuará. Você tem que lembrar sempre que em 2020, até setembro de 2020, o Ministério da Educação só tinha investido 48% do orçamento previsto no ano passado. É o que a gente diz. Nós temos que ter comissões paritárias permanentes para ter diálogos contínuos na perspectiva de pensar alternativas de como nós vamos reduzir esses impactos que, de fato, são fortes e atingem a juventude. Então, o que nós apontamos é ter uma mesa permanente de diálogo onde envolva o poder público, mas também todos os segmentos da comunidade escolar. Também não pode ser só nós, trabalhadores. Tem que ser uma composição que tenha trabalhadores, que tenha estudantes, que tenha pais, mães e responsáveis, que tenha outras entidades envolvidas nesse processo, nesse grupo de diálogo, para que a gente possa ver alternativas, formas dentro das realidades locais que nós temos, para poder diminuir esse impacto que, de fato, é forte, não só sobre os estudantes, mas também sobre os profissionais da educação. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Esta é a Rádio Brasil Atual.